A primavera chegou e parece que tudo fica mais bonito e colorido, não é mesmo? E para marcar essa data, nós fomos até a exposição de orquídeas, realizada no Mercado Público de Porto Alegre. Orquídeas de todas as cores, tamanhos e formas estão em exposição no Mercado Público de Porto Alegre. O evento faz parte da programação dos 250 anos da capital gaúcha e é promovido pelo Círculo Gaúcho de Orquidófilos. São mais de 500 orquídeas expostas, dispositores de todo o estado. Obrigado. 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 Uma das apaixonadas por orquídeas, Vivian cultiva mais de 100 orquídeas em seu apartamento. Uma exposição para se encantar com tanta beleza. Obrigado.